Hoje o Canal Ideal está na rua que dá acesso ao bairro Santa Cruz para fazer uma denúncia. Para você que passa aqui pela rua pode achar que está tudo certo, mas não está não. Se você se aproximar aqui da mureta e der uma olhada no que tem do outro lado, olha só. O local está servindo para descarte de muito lixo. Tem material que sim é reciclável, mas a grande maioria são materiais que não são recicláveis. Isso é crime ambiental. No local tem garrafas de vidro, plástico, latas, isopor e até calçado. Tudo isso em meio à natureza. E neste outro ponto tem mais lixo. Logo mais abaixo passa o rio Xancherê e todo esse material vai parar lá. A nossa equipe conversou com o secretário de Agricultura e Meio Ambiente de Xancherê. Segundo ele, nos próximos dias serviços de limpeza serão realizados no local, pois a última ação foi há um ano. A secretaria pede, né, se alguém, ou vê alguém fazendo esse ato, né, que denuncie no 34418529. Mas nas próximas semanas a gente vai estar fazendo a limpeza novamente no local, onde esse mês faz um ano, né, que foi feito todo, iniciado o programa No Bairro Mais Bonito, onde foi feita toda a limpeza no bairro em si, com pinturas, né, e recolhendo esse lixo nesse local. Descartar lixo no meio ambiente é crime, previsto em lei e que pode gerar multa. Por isso, se você ver alguém jogando lixo em qualquer local indevidamente, pode fazer uma denúncia anônima. A gente, mais uma vez, pede o apoio da população para que vê, né, se souber quem está causando esse problema, que nos comunique, né, pode ser anonimato, através do telefone 34418529. A gente vai até a pessoa, onde vai ter que arcar, né, com a limpeza, além de uma notificação. A gente vai até a pessoa, onde vai ter que arcar, né, com a limpeza, além de uma notificação.